Pessoal, Renato agora vai levar no triângulo E eu vou levar, esperando na janela, no mesmo tom da Arapuca Poxa, essa música é muito fácil, esperando na janela Baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo Aida me lembrou do seu caminhar Do seu jeito de olhar Eu me lembro bem Enquanto querendo sempre o seu estilo É daquele jeito que ela tem O tempo todo, o tempo feito pronto Sendo e procurando, mas ela não vem E eu tô tendo no fundo do peito Desde que o sujeito não pode aguentar Enquanto querendo sempre o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela, mas Tô esperando na janela Não sei se vou me segurar Eu tô tendo no fundo do peito não pode aguentar E eu tô tendo no fundo do peito não pode aguentar Eu não vejo a hora de dar Eu vou ter no fundo do peito não pode aguentar Tu querendo seguir no seu cheiro, é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito com o homem, sempre procurando, mas ela não vem E se afeta o meu fundo do peito, desse jeito não pode aguentar E se afeta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder ir para o sol Por isso eu vou na casa dela e falar do meu amor pra ela Esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela e falar do meu amor pra ela Esperando na janela, não sei se vou me segurar É só Ré, Ré maior Ainda me lembro do seu caminhar E menor Seu jeito de olhar lá Eu me lembro bem Sentindo o seu cheiro E menor É daquele de lá É Se afeta o meu fundo do peito, esse curso de não pode aguentar E esse afeta aumenta meu desejo, e menor Que eu não vejo a hora de poder ir para o sol Por isso eu vou na casa dela e falar do meu amor pra ela Sim, só pega a perda Tô te esperando na janela Não sei se vou me segurar Isso aí é muito fácil, pessoal Simplificado pra vocês Obrigado a todos Meus amigos, todos os amigos do canal Um abraço Deus abençoe A todos vocês Deus ilumine a vida de cada um Amém